Alô, 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 é, agora tá gravando, mano, já é a terceira vez que eu gravo isso aqui doido, e o meu áudio não pega, agora pegou. Então, salve galera, beleza? Eu sou o Xan, tô fazendo mais um vídeo pro canal, mano. Se for novo aqui, já deixa o seu like, se não for no canal, se não for inscrito, ativa a notificação, viramento, tô falando rápido, porque... Já falei isso aqui umas duas vezes já, e o gravador não tá pegando minha voz. Então, mano, ó, clica em seja menos, viu, mano, o guest, novo evento aí, mano, novo evento, creator change, eu vou explicar aqui, creator change aí, no inglês é muito fluente. É um evento que nós entra no mapa, você faz, responde umas perguntas pra você ganhar itens grátis, e as perguntas são bem fáceis. Assim que os itens vazar, mano, eu vou tá gravando aqui, pelo menos, só vazou isso aí, a data dele, a data vai ser dia 16 desse mês, hoje é dia 8, dia 16 vai começar o evento. Então, mano, deixa o like na moral, vou mostrar o mapa aqui, vou tá deixando a decisão pra vocês já deixarem salvo aqui, que assim que o evento começar, você já pega tudo. Então, mano, deixa o like, por favor, mano, deixa o like na terceira vez que eu tô gravando isso aqui, então, vamos lá. Beleza, mano, o mapa do creator change, esse aqui é o Project Mercury, não vazou nada ainda, mano, pelo menos, só vazou o mapa, e a data eu tô falando aqui com você, então, compartilha pra um amigo aí, mano. Muito obrigado pelos 34 mil inscritos, eu esqueci de mostrar lá no começo, mas esse aqui é o mapa, o link do mapa vai tá na descrição, vai tá, o nome é seu mapa, vai vir aqui, você vai lá e dá play. Eu não vou dar play pra postar isso aqui logo, mano, que eu tô com muita raiva que o gravador não tava pegando meu áudio, eu gravei duas vezes e não pegou meu áudio. Então, galera, o vídeo já ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, pode ver que tem até pouca pessoa jogando, mano, porque o vazamento foi pouco ainda, e o postar aqui não vai lotar um, mano, acho que não vai lotar um servidor desse aqui. Então, mano, entra no mapa aí que vai tá na descrição, que eu vou tá, que eu vou tá aqui jogando, quem quiser tirar print, então, vamos lá. Galera, o vídeo já ficando por aqui, valeu, falou, nós estamos juntos, tchau, entra no mapa aí que eu vou tá aí, pra nós tirar uma printzona e postar lá no Twitter, e me marca, beleza? Beleza?